Fala meu povo, mais um episódio do Podsport, começando o Podsport que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece a Olá Podcast é só você acessar www.olapodcast.com e ver lá a quantidade de podcasts que você tem lá, tem um monte de tema bacana para você curtir, o Podsport também está no Spotify e aqui no YouTube também, aliás, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o lembrete aqui para sempre que tiver conteúdo novo você ser impactado, certo? Bom, hoje o papo aqui é sobre um assunto muito bacana que muita gente vem pedindo aí, tanto no direct do Instagram quanto aqui nos comentários no YouTube, que é sobre esporte universitário e hoje a gente trouxe aqui Pedro Ventura, gerente de esporte da Unip, muito bem-vindo Pedro, obrigado pela sua presença. Valeu Diogo, eu que agradeço a oportunidade, o convite, feliz em saber que o pessoal está pedindo aí para a gente falar de esporte universitário, espero que todo mundo goste aí do podcast hoje. A galera pede muito mesmo porque é notório o crescimento do esporte universitário, principalmente e aí a gente vai poder falar aqui ao longo do papo sobre a organização que vem o esporte universitário, porque eu sou da época que todo mundo só falava esporte universitário aquela bagunça, aquela baderna, que são jogos lá, jogos jurídicos, juca e não sei a impressão que todo mundo queria ir só pela parte social do negócio, que o esporte era só um pretexto para unir, para fazer bagunça e tal e eu não sei cara, mas aí você pode falar melhor se isso aí é um estigma do esporte universitário que você com seu trabalho e toda sua equipe tenta aí tirar da frente para fazer o esporte universitário crescer. Não, é um pouquinho assim, Diogo, a gente que trabalha no esporte universitário e também conversa com marcas tentando prospectar para trazer aí parceiros para o esporte universitário, a gente se depara às vezes com esse tipo de situação, mas a gente vem ao longo dos anos tirando essa impressão, explicando porque o que acontece, no esporte universitário você tem praticamente três segmentos, tem o pessoal da participação ali, que são as atléticas, que jogam os intercursos, são aquelas competições segmentadas que você acabou de dizer, que a questão social é muito forte mesmo, isso não dá para negar, é muito forte, mas a questão esportiva também está ali, aí você tem também de participação, mas aí são competições onde todo mundo joga, não é tão segmentado, que aí o maior exemplo hoje no esporte universitário aqui em São Paulo é o NDU, depois a gente fala um pouquinho, e aí você tem uma linha mais para o rendimento, que já tem os atletas de clube e tal, que são aquelas competições nacionais e até internacionais, mas a parte social do esporte universitário realmente é muito forte, só que quem para a gente conhecer e ver o esporte universitário vai ver muita coisa legal, muita coisa organizada, muita gestão boa dentro das atléticas e também nas competições, então a gente, com o NDU principalmente, a gente vem tirando essa impressão, mostrando que o esporte universitário é muito legal e vale a pena, quem não conhece, conhecer e quem está em dúvida e tal, eu sugiro que assista, que acompanhe, porque é bem legal. É, já que você levantou a bola da NDU, há um tempo atrás, sei lá, acho que antes da pandemia, 2019, 2018 talvez, um dia eu estava no YouTube e fui impactado por um jogo, cara, e assim, eu tinha a sensação que o ginásio eu conhecia, quando depois eu conhecia mesmo, mas estava diferente, estava todo adesivado, tinha uma rede de proteção e tal, não sei o que, e aí cara, eu descobri que era o ginásio que durante três anos da minha vida eu treinei, joguei, que era lá em São Bernardo do Campo, no Baetão, e cara, era uma competição da NDU. Eu falei, cara, que loucura que é isso, o que é isso, tipo, televisão, né, web TV, mas enfim, negócio estranho. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui, inclusive, te confidenciar isso, eu fui convidado, eu não lembro agora qual atlética, mas eu fui convidado para ser treinador de uma atlética, e aí me mostraram um aplicativo onde marcava jogo e tal, então cara, conta um pouquinho da NDU, essa organização que você, né, chefe aí que está à frente da NDU, explica o que é o novo desporto universitário. Então, na verdade, a NDU, ela surgiu lá em 2010, foi o primeiro ano da NDU, é uma iniciativa do Ricardo, que é também um profissional do esporte universitário, também atua em outros segmentos, mas é um cara idealizador em vários aspectos, em vários projetos esportivos, e um deles é o NDU, e a ideia era, assim, o esporte universitário naquele momento necessitava de um bom produto, e não existia, ninguém estava conseguindo entregar, e aí a gente se reuniu ali, dois, três nomes, já trabalhávamos no esporte universitário pela Unip, né, que nós temos esse vínculo na Unip, e começamos a conversar e surgiu essa ideia, o NBB do basquete estava muito surgindo ali, a gente já tinha uns dois ou três anos, se eu não me engano, e a gente pegou um pouco dessa filosofia do NBB e trouxe para o esporte universitário, então por isso o novo desporto universitário. E deu super certo, uma gestão super legal, as atléticas super abraçaram, claro, começou ali devagarinho, também tirando algumas impressões da frente, algumas situações, as desconfianças, mas hoje o NDU está gigante. Quanto de esporte? A gente tem as oito modalidades de quadra, né, na verdade eu falo oito porque são nos dois naipes, né, masculino e feminino das modalidades de quadra, a gente tem o tênis, você tem o tênis de mesa, o xadrez, a gente tentou fazer natação, estava tudo pronto para fazer natação em 2020, veio pandemia, mas a gente vai retomar agora. O atletismo já fizemos algumas temporadas, então assim, o rugby também está crescendo muito, então a gente traz tudo isso e o grande objetivo do NDU é entregar um bom produto para as atléticas, fazer uma gestão democrática, porque o núcleo do NDU a gente leva algumas sugestões. Quem faz a competição, quem decide tudo são os participantes, então não vem de cima para baixo, todo mundo tem a oportunidade de falar, as reuniões são muito legais nesse sentido, quando tem algum embate vai para a votação mesmo, então isso é muito legal, o pessoal tem participação efetiva, né, na formatação da competição. Que bacana, a NDU é tipo um comitê que organiza, ele organiza quem está embaixo que vai fazer realmente o espetáculo. Todo mundo tem voz, desde a Atlética que entra com uma modalidade até aquela que entra com várias modalidades, todo mundo tem só oportunidade de falar, de expor, de discutir e também a gente trouxe para o Esporte Universitário uma situação que era, é isso que você acabou de falar sobre o local que você se identificou, que é realmente levar o Esporte Universitário para dentro de grandes praças esportivas, onde o alto rendimento acontece, com a arbitragem do alto rendimento, com a organização do alto rendimento, a gente tem que aproximar isso, também tirando uma outra, desmistificando essa situação do Esporte Universitário que, ah não, qualquer lugar serve, qualquer arbitragem dá, qualquer horário, não, não, não. O Esporte Universitário tem muita coisa séria por trás dele e isso precisa se refletir na hora do momento do jogo. E foi isso que o NDU trouxe para o Esporte Universitário desde 2010. Muito legal, porque desde que eu me entendo por gente, o esporte de alto rendimento, ele se confunde com o Esporte Universitário, porque as universidades sempre apoiaram muito os atletas, não sei se isso vem lá de trás de talvez olhar um pouco para modelo norte-americano, não sei, mas a questão das bolsas sempre foi um plus para os atletas, eu me formei na Universidade de Metodista em função do handball, da prática esportiva e eu tinha uma bolsa, mas não era nada a ver com a questão do esporte universitário, era um projeto que tinha atrelado a faculdade da Universidade Metodista junto com a Prefeitura de São Bernardo que existia essa equipe, então não tinha nada a ver com a questão do esporte universitário, mas era uma universidade. Então assim, os modelos das universidades sempre, desde muito tempo, olharam o esporte de rendimento com bons olhos e ajudavam, com questão de bolsa, enfim. E desde a época da FUP, cara, eu lembro que logo que eu cheguei em São Paulo, tinha lá o local ali perto da Zona Norte ali, que sempre tinha jogo, aquela loucura de jogo domingo sete horas da noite, os caras, a gente jogava no sábado, competição no Campeonato Paulista, Liga Nacional, o cara domingo tinha jogo porque ele tinha bolsa, enfim. E isso era, como eu disse, era um plus para o atleta de alto rendimento. Hoje, com a situação do desporto nacional, e aí eu posso falar dentro do handball, que não é uma modalidade com muita visibilidade, mas dentro do handball isso é muito forte. Hoje é praticamente, em muitos casos, é a troca que o atleta tem para poder jogar em algum clube, é a bolsa universitária. Como que o lado universitário enxerga isso? Ele também entende que hoje é fundamental o atleta, a universidade apoiar o esporte de alto rendimento para poder ajudar o esporte de alto rendimento a crescer? Ou não, é só estou seguindo o que eu sempre fiz? Como é que é mais ou menos essa conversa com os clubes aí? Então, Diogo, na verdade, eu vou falar porque eu vivo as duas realidades. Dentro do NDU, a gente vive a realidade da massa, das associações atléticas acadêmicas, que não tem muito essa ajuda, esse apoio das universidades. Algumas ainda tem ali, a universidade, a reitoria ainda participa de algumas situações, outras não, outras realmente correm com as próprias pernas, se organizam internamente mesmo. Então, você não vê muito esse apoio. Só que eu também estou dentro da Unip, e aí eu com esse segmento ali que participa, como eu falei para você, é um dos exemplos das vertentes, que aí você vai mais para o rendimento, mais para competições nacionais e até as internacionais, que ali sim, ali você tem as instituições que apoiam bastante os atletas, que fazem os convênios com os clubes, e ali tem algumas instituições que realmente apoiam de verdade, e isso de fato acontece. Eu comecei em 2004 na universidade, e mudou muito essa relação do atleta, do clube, com a universidade nessa troca, porque antigamente, os clubes não, os clubes sempre viram com bons olhos e se ativam, a gente chama de... A bolsa de estudo sempre viram com bons olhos, porque agrega muito, e se estão por parte dos clubes, sempre foi bem-vindo, mas por parte do atleta nem tanto. Eu acredito que com essa mudança no investimento, acho que todas as modalidades, claro, umas investem mais, outras menos, mas houve uma mudança, se você for ver, realmente a política veio mudando um pouco de investimento. Hoje a bolsa de estudo é um ativo muito importante para os atletas de todas as modalidades. Eu vejo aqui muitos buscam tal, a gente até inverteu um pouco, porque antigamente a gente precisava abordar o clube, oferecer as bolsas para os atletas, só para poder formatar as equipes, fortalecer. Hoje é o inverso. Hoje o telefone não para de tocar, são e-mails, muita gente procurando. Os clubes parceiros é uma coisa natural, como o Pinheiros, por exemplo, é o grande clube parceiro da universidade, então já conhece mais ou menos como funciona, mas tem outros clubes, outras equipes que nos procuram. Então essa relação hoje é muito importante. E como você falou, ele faz parte do acerto ali, do contexto do clube, do atleta e do clube, daquele combinado. Então os clubes tem lá, tem os investimentos, às vezes não tanto quanto tinham há alguns anos, mas a bolsa vem para agregar e hoje é muito valioso, porque os atletas estão estudando de fato. Acho que o EAD também ajudou muito na questão de calendário, você mesmo pode falar até melhor do que eu, essa dificuldade que é, mas é muito gratificante para nós, quando a gente vê as universidades ajudando, auxiliando, dando este apoio, e principalmente quando a gente vê o atleta se esforçando e conseguindo se formar. É muito gratificante para nós. E é legal porque é uma parceria ganha-ganha para todos os lados, porque ganha o clube, porque vai ter mais algo a oferecer para o atleta, ganha um atleta que tem a oportunidade de ter uma formação acadêmica, um terceiro grau, ou às vezes até uma pós-graduação, dependendo da situação, e ganha também o desporto universitário, porque você melhora a qualidade dos campeonatos, dos jogos. Então, tanto é que você vê hoje jogos universitários, e foi até uma fala que eu tive com o presidente da Federação Paulista alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás, de, cara, vamos trazer o universitário para dentro do campeonato paulista. Eu sei que tem muita coisa aí no meio do caminho, que não é tão simples assim só trazer, porque uma, a questão da organização é uma coisa que impressiona muito. A questão da paixão pela entidade, de cara, é uma coisa de maluco. Quem já teve a oportunidade de ver alguns jogos universitários, cara, se tatua inteiro, pinta a cara, bandeirão, fogos dentro do ginásio. Então, assim, é uma coisa que, é uma cultura que a gente tinha que tentar fazer proveito o esporte de rendimento, sabe? De alto rendimento. Então, todo mundo ganha nessas questões. E de tempo para cá, a gente vem vendo competições universitárias com um nível muito bom. Eu acompanho o handball de perto, sei que, por exemplo, o Guarulhos, lá com a parceria que tem com a UNG, com a Universidade de Guarulhos. Praticamente, a equipe que joga a Liga Nacional, que joga o Campeonato Paulista, joga o Jube, joga o campeonato, não sei se joga a NDU, não joga, mas joga as competições universitárias. Que eu também quero que você me explique depois um pouco, que eu acho meio confuso. Quem classifica para o Jube, quem ganha a NDU? Não sei como é que é. E aí, também, por exemplo, a Unip com atletas do Pinheiros e de outras equipes também. Então, assim, você começa a ter competições mais interessantes, competições mais acirradas. E isso, para todo mundo, é bom. Acho que até para o comercial, para a parte comercial do lado universitário, porque, ó, aqui é a minha competição, tem jogos interessantíssimos, jogos de vitórias mínimas, de derrotas mínimas, e a gente consegue vender um produto legal, porque isso já está tudo envelopado. Eu acho que a NDU também nasce um pouco com essa visão, né? Não, com certeza. A diferença da NDU é que, assim, ela tem essa visão de realmente ter toda essa organização que o esporte universitário tem, e aí, nesse lado mais, onde os atletas de alto rendimento estão inseridos, que é ali dentro da FUP, que é classificado para a CBDU, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre como é que funciona tudo isso. Mas a NDU traz essa organização, porém, ela foca em outro público. Ela foca no público que realmente é de participação, não tem tanto histórico dentro do alto rendimento. Alguns até jogam, até porque dentro da NDU hoje tem uma limitação de atletas federados, entendeu? Então, isso é uma coisa que... Então, assim, hoje as universidades que realmente investem, dão bolsas, têm parceira com os clubes, estão mais inseridos nesse contexto, pensando nas competições nacionais da CBDU e as internacionais, da FISU e tal, do que dentro da NDU. Dentro da NDU você tem a grande parte ali... A massa, vamos dizer assim. Exatamente, é o volume. Mas é muito legal, porque os jogos não deixam de ser menos competitivos. Talvez ali o nível técnico, porque existem casos que alguns atletas universitários começam a realmente jogar ali na universidade. Às vezes jogam categoria de base, jogam até 18 anos. É, eles vêm com alguma experiência e tal, mas não chegaram a jogar competições mesmo e vão ali no esporte universitário ter essa sensação. Então, a NDU, ela ataca esse público. E é muito legal, que são jogos super competitivos e aí entra essa questão da paixão. É impressionante. O amor... Mesmo em instituições que você não tem tanta ajuda da instituição para aquilo acontecer, né? Mas, assim, o amor deles é muito legal. Então, isso é uma coisa que é extremamente gratificante e faz a gente ter cada vez mais motivação de fazer melhor o NDU acontecer. Muito legal, cara. Eu sempre me pego, assim, pensando no esporte. Não tem jeito. Eu olho para alguns modelos aí, internacionalmente falando, dos sucessos comerciais que são esses esportes. Enfim, vai. Vamos chutar a lua, vai. NFL, NBA, essas coisas que, sabe, campeonato inglês de futebol. Enfim, a NDU tem essa vertente comercial também? Como é que funciona? Tem parceiro, tem patrocinador? Então, a gente tem... O que acontece, Diogo? Isso é muito engraçado porque o NDU, assim, está há 12 anos, tem números, assim, excelentes e, assim, a gente não tem ainda um histórico muito grande de patrocínio. Mas por quê? Porque o que acontece, Diogo? O NDU é feito por um núcleo duro ali que a gente fala, um núcleo de trabalho, um núcleo gestor de cinco pessoas. Essas pessoas trabalham com esporte e são cinco pessoas que não são da área comercial. A gente tem o Luiz Pires, que é da parte de comunicação, que é um cara fantástico também, faz o trabalho dele e, como ninguém, quem puder acompanhar o Instagram do NDU vai ver um pouquinho do trabalho dele. Vamos deixar o arroba aqui na Netflix. É, NDU Brasil, arroba NDU Brasil. Mas a gente não tem esse cunho comercial e também a gente começou ali um ano antes de 2019 a melhorar essa condição, a ter umas conversas mais interessantes, mas tudo é uma construção. Só que assim, o que o NDU pensava é não adianta a gente ir para o mercado procurar, bater na porta, conversar, se a gente não tiver um produto bom. Então a gente focou muito no produto, na qualidade dos jogos, na qualidade dos locais, nessa organização, nesse volume, no atendimento. Então a gente focou muito no produto para a gente ter a segurança. Você falou assim, não, está legal. Claro, tudo pode melhorar, sempre pode ser melhor. Eu não vou falar, nada é perfeito, o NDU não é perfeito. Mas a gente focou muito no produto porque agora a gente tem a segurança de que a gente consegue oferecer para qualquer pessoa, qualquer marca, qualquer um que vier conversar, tentar entender o que o NDU consegue passar um bom produto, uma boa situação, entendeu? Então esse foi o nosso foco. Aí veio a pandemia, atrapalhou um pouquinho, mas a gente está retomando isso com essa segurança. Eu acho que vocês se posicionaram de uma maneira que, eu vejo o NDU assim, não acompanho de perto e tal, mas o que eu vejo é que é um produto bem constituído. Exatamente. Você sabe, tem começo, meio e fim, os períodos são esses, é um semestre assim, outro semestre assim, a colar, tem tanto, vocês têm número, vocês têm coisa, tem a questão da web TV, tem um monte de coisa que assim, as transmissões que a gente faz. Eu vejo tudo desenhadinho para um projetinho comercial. A gente faz a comunicação visual, realmente a gente tentou absorver tudo para a gente, como eu te disse, ter um produto bom. E essa relação, só também respondendo a sua opinião, essa relação com os Estados Unidos, que a gente vislumbra, claro, a gente inclusive foi algumas vezes para os Estados Unidos, visitou algumas instituições lá, a gente foi até no escolar também, entender como funciona, porque lá é uma cultura, é uma política de esporte absurda, é uma estrutura diferente. E acho assim, existe um abismo, uma distância grande? Existe, isso aí a gente não pode negar. só que eu acredito também, Diogo, a gente acredita lá no NDEU, que se a gente tenta atingir o topo, ou tem ali como foco aquilo, a gente sempre vai estar tendo bons resultados. A gente não atingiu aquilo lá, mas a gente chegou em um estágio muito interessante. E sempre dá para trazer possibilidades, alguns exemplos, algumas situações até que pontuais, que a gente consegue, de uma maneira adaptada e ajustada, a gente consegue trazer boas experiências do que a gente vê lá, nessas idas e nas pesquisas, tudo que a gente acompanha também, o Match Madness, que são as finais lá, tudo que a gente consegue trazer algumas situações e tentar aplicar aqui no NDEU da melhor forma possível. É porque é muito lá, os caras conseguiram amarrar o negócio do universitário com o rendimento, de uma maneira, o universitário é alto rendimento, no final das contas, porque os atletas, eles jogam as competições lá, um nível altíssimo, e o cara é draftado direto, e aí é pela bolsa, porque lá a faculdade particular, cara, é outro nível de conversa, é outro nível de papo. Mas aí, voltando a falar um pouquinho das portas que o esporte universitário abre, não só a NDEU, mas eu acho que, e aí depois eu quero que você me explique como é que funciona a questão de jubis e vai para a Mundial Universitária, enfim, as portas, o mercado que se abriu, não só para os atletas universitários, mas também para os profissionais do esporte. O handball, especialmente, eu sempre cito o handball, porque é o esporte que eu vivo dia a dia, que eu conheço, a fundo, a gente sempre teve um problema de, e eu sou até um exemplo disso, eu comecei como treinador lá na Universidade Metodista, de categorias menores, me formei em Educação Física, comecei como treinador, e aí comecei a entender que não existia um caminho para eu trabalhar como treinador. São pouquíssimos clubes, não existe dança das cadeiras, como existe no futebol de treinador, não estou falando que aqui é o certo, mas essas oportunidades não aparecem muito. E aí, de um tempo para cá, vou chutar aí uns 5, 6 anos, começou a se abrir muitas portas para treinadores trabalharem com atléticas, com salários até muito legais, muito bacanas, com uma dedicação muito legal, um nível subindo, eu conheço vários que trabalham em atléticas, então fala um pouquinho sobre isso, porque, falando, falou de árbitro e tudo, não é só para treinador, eu acho que abre um leque muito grande para profissionais do esporte. A gente já imaginava isso, o tanto que o NDU, e outras competições também, eu vou citar um pouco o NDU, porque é a minha experiência direta ali, tirando a questão da universidade, mas de massa, de números, e a gente sempre imaginou, e sabia do potencial que tem de geração de emprego, só que isso ficou muito latente na pandemia, quando o NDU, não só o NDU, tudo parou, e o esporte foi um dos segmentos mais atingidos, o quanto que esse pessoal, os treinadores, os árbitros, até o pessoal que gira nas quadras lá, o pessoal da lanchonete das quadras onde a gente faz os jogos, assim, tudo o que o evento proporciona, isso ficou muito latente, realmente isso acontece. a gente até fala que o NDU, o NDU não, o esporte universitário num todo, ele serve como uma, como aquele, porque os treinadores mais novos, tentaram algumas toções, um laboratório, isso, um laboratório, para começar essa carreira, mas não é, tem muita gente experiente, que já milita ainda, e passou por clubes aí, importantes, tem títulos importantes no rendimento, que estão dentro do esporte universitário, porque é muito legal, além de ser um emprego, além de ser mais uma possibilidade, é muito legal, porque ali você, é o que eles me falam, porque eu fui treinador também, fiz Educação Física, comecei como treinador de futebol, mas não no esporte universitário, mas o que eles falam, que o que é bacana no esporte universitário, é você pegar aquela equipe no começo do ano, você tem alguns atletas que já vieram com você ali, de dois, três anos, mas sempre tem os novatos, ali as novatas, os calouros, as caloras que eles chamam, e você vê a evolução, e você vê assim, é um eterno desafio, você fazer aquele time, que às vezes não tem tanta experiência, não treina tanto, uma vez por semana, duas vezes, alguns treinam um pouquinho mais, mas fazer o time jogar, fazer o time evoluir, aquilo que parecia impossível, no primeiro, segundo treino, se concretizou, vem um título, então é legal escutá-los, mas assim, invariavelmente, em todas as modalidades, você vai escutar essas histórias, o quanto é gratificante, mas assim, para responder diretamente, ao que você comentou, realmente é um mercado de trabalho muito bom, para a arbitragem também, são muitos jogos, isso aí, o volume para eles, é o que conta, e também faz o pessoal, está sempre em atividade, isso aqui é muito importante, e eu falei, muito especificamente, por causa do handball, mas outros esportes também é assim? Também é assim, o voleibol, o basquetebol, enfim, você não tem tanto, o handball talvez, Diogo, você tem, assim, pessoal que trabalha em clube, dentro do alto rendimento, você vê uma presença maior no handball, do que em outras modernidades, você não vê tanto o pessoal do rendimento, do voleibol, no universitário, talvez pela falta de local para trabalhar. Você vê o pessoal da base, o pessoal bem em clubes grandes, isso sim, mas dentro do alto rendimento, você não vê tanto, o handball hoje, eu até brinco, pensando nas competições nacionais, que tem da CBD, ou que são as competições bem fortes, o handball é quase uma liga nacional, porque, você pode falar, você está no meio, quase todas as principais equipes, aí tem vínculos com universidades, e acabam se encontrando nessa competição, então, o handball hoje, ele está dentro do que o esporte universitário traz, ele é uma das mais inseridas, e onde o rendimento está mais presente, tanto dentro da quadra com os atletas, quanto fora da quadra com os treinadores, o pessoal de comissão técnica. É, porque antigamente, acabava a temporada, ficava aquele desespero e tal, e o cara não tinha, talvez fosse mandado embora do clube, coisas que são raras, na verdade, ou o clube acabasse, o que é mais comum, é mais fácil, o clube é acabado, do que o cara ter se mandado embora, se é mandado embora do treinador, então, o cara consegue hoje, se alocar em várias atléticas, enfim, e isso também é legal, porque o cara pode não trabalhar só em uma atlética, eu conheço pessoas que, sei lá, da comunicação de uma faculdade, e aí do direito de outra, enfim, vai... Isso eu sei bem, porque traz um problema para a gente fazer a tabela. Ah, é problema? É, porque a gente faz a tabela, é, porque assim, são equipes diferentes, com o mesmo treinador, e na hora de fazer a tabela, é difícil você pegar todas essas variáveis, né, o horário que aquela atlética quer jogar, porque no IDU, quando você vai fazer a tabela, e é até legal comentar sobre isso, porque assim, a gente fechou 2019 com 3 mil jogos, você imagina marcar tudo isso? O pessoal não tem quadra, assim, para fazer mando de jogo, então você tem que, o IDU tem que conseguir, todo, 100% das quadras, para os jogos acontecerem, que já não é fácil em São Paulo, e aproveito para agradecer todas as parcerias que nós temos no IDU, que são extremamente importantes locais, que cedem aí para a gente fazer os jogos, porque é um desafio muito grande, aí ainda a equipe, Diogo, dentro do IDU, já tem condição, não sei se isso acontece num rendimento, eu não vejo, pelo qual acompanho ali nos projetos que a Unipo tem de alto rendimento, eu não vejo, você consegue colocar ali, cadastrar no nosso sistema, as suas restrições, que a gente chama, ali por exemplo, você tem o final de semana, os blocos manhã, tarde e noite, você fecha ali naquele dia, manhã e tarde, para você jogar só de manhã, você vai ter essas possibilidades, mas você sempre tem que deixar uma abertura para a gente marcar os jogos. Online isso aí, o cara vai lá e coloca, coloca no sistema, e quando a gente vai fazer a tabela, a gente abre, e vai encaixando os jogos em cima dessas restrições, e aí você tem outras variáveis, aí é o mesmo treinador, só que são equipes diferentes, são quadras diferentes, aí sai a tabela, o treinador está jogando com uma equipe, nove horas no Baetão, e depois ele tem o jogo, onze horas no EDA, e no handball, ainda as quadras são muito próximas, então as outras modalidades, ainda tem um deslocamento, aí o treinador liga, pô Pedro, me ajuda, eu quero encaixar melhor, põe na sequência, infelizmente não dá, é muito difícil, telefone, o WhatsApp quase não para, é muito difícil, não sou eu que faço a tabela, a gente ajuda, tem outras funções do NNDU, quem faz é o Leonardo, o cara... Leonardo Santo, Leonardo Santo, esse realmente, na hora de montar a tabela, o cara é um artista, porque não é fácil, então assim, aquilo que a gente se compromete, e aí a gente deixa em regulamento, se o NNDU marcar algum jogo na tabela, que bata com a restrição cadastrada, e o Atlético conseguir comprovar, o NNDU automaticamente tira e remarca. Beleza. Entendeu? Então assim, se não, se não, vai ficar. W.O. dá um jeito, ou vai ser o treinador, vai ser o treinador. É isso, aí eles tem que dar um jeito, mas assim, então a gente garante as restrições, esse posicionamento, e aí então a gente pede para os treinadores, que conversam muito com a gente, que são parceiros, no dia a dia, a gente vai conversando com todos eles, assim, não é para nós, não é com a gente do NNDU que você tem que conversar, é com as suas atléticas onde você dá o treino, porque você vai pedir para uma fechar de manhã, a outra fecha tarde, então nunca vai bater jogo, nunca vai ter conflito, porque a gente não tem condição de adequar todas essas várias... É a organização básica, na verdade. É, entendeu? Então assim, mas só por exemplo, foi um exemplo que eu dei para dizer que realmente isso acontece bastante, de ter o mesmo treinador em diversas equipes, assim, isso acontece. Eu imagino, eu imagino. E você disse aí, na história de não ter mando de quadra, né? Não tem, é. Você imagina o dia que chegar, essa possibilidade de cada atlética ter o seu ginásio, o seu aquário. Ah, então isso é um sonho. Cara, aí é nível, aí o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre a questão de norte-americano, de college, enfim, de faculdade norte-americana, porque aí viram, imagina, cara, aqueles loucos que ficam trepados na bancada. É, mas o esporte universitário teve mais oportunidade, porque você citou o terreno lá na Zona Norte, e lá é o espaço da federação, do esporte universitário. Ah, é verdade, é verdade. Acontecia ali, então tinham dois ginásios, tinha o campo de futebol, tal, então se você tendo um espaço desse, pô, te facilita muito, né? Claro, você tem outras situações, alguns jogos aconteciam fora dali, porque sempre foi grande, mas, e aí, quando perdeu aquele espaço, por questões políticas, que eu acho que nem, não sei nem falar. Existe, falando do local lá. Então existe, aí eu vou chegar aí. A perda daquele espaço começou com, começou todo aquele problema que eu coloquei no início, do esporte universitário, não conseguir mais atender, porque você perdeu aquele espaço, de uma hora para outra, você trouxe esse desafio, de conseguir fazer tudo aquele volume que você fazia, só que sem ter aquele espaço, não conseguiu, mandando desafio muito grande, aí foi caindo muito, entendeu? E hoje existe aquele espaço, na verdade não como era, né? Hoje agora é um grande terreno onde tem algumas escolas de samba, tal, que estão ali, acho que o poder público cedeu para as escolas de samba, guardaram em materiais, eu moro ali na região, por isso que às vezes eu passo lá, dá até um... Dá dor no coração. Dá, cara, porque eu tive a oportunidade de vivenciar os jogos lá, e o ambiente era fantástico, assim, eu chegava, meu jogo era, sei lá, três da tarde, eu chegava lá dez da manhã para ficar assistindo jogo de amigos, a gente almoçava no shopping, almoçava lá mesmo, depois ia jogar, depois ficava lá, assim, passava o dia praticamente lá. Sem chance de ter um projeto para reaver esse lugar? É, então, acho que tentaram, Diogo, assim, de todas as formas, mas foi uma coisa muito forte ali, não sei dizer para você exatamente o que aconteceu, mas o esporte universitário perdeu um espaço nobre, seria muito importante se o esporte universitário tivesse um espaço daquele, porque eu acho que o esporte universitário pode até dar uma contribuição para a sociedade, usando todo esse potencial universitário de todos esses cursos que envolvem para devolver um pouco em atendimento, em aula, em qualquer situação que você, atendimento médico, odontológico, aula, para todos os munícipes de alguma forma em troca de você poder utilizar aquele espaço para eles treinarem, porque eles gastam dinheiro em colocação para treinar, porque eles não têm para você jogar, porque eles rodam São Paulo para poder jogar onde o NDU ou outra competição que eles jogam a agenda dos jogos, então se o esporte universitário pudesse ter aquilo em convênio com o poder público, dando uma contrapartida também de atendimento ao público, ao munícipe, aproveitando todas as especialidades que tem ali, acho que seria muito interessante, mas hoje nós não temos mais. Quem sou eu para falar isso? E vocês com certeza já devem pensar, e você estava me falando aqui que a gente mira a lua para atingir... É, atinge sempre. Cara, de repente fazer um golaço no projeto comercial com algum parceiro gigante de fechar um lugar, ser o lugar do desporto universitário em São Paulo, e aí ser modelo para outros lugares no país, talvez até junto, não sei, com COBE, enfim, acho que se pensar alguma coisa nesse caminho, por isso que eu falei, quem sou eu para pensar isso, porque estou sentado com você trocando ideia agora sobre o esporte universitário. Tem um monte de gente como você debruçada na mesa pensando o tempo inteiro sobre isso, mas não sei, por isso que eu falei do comercial, não tem jeito, a gente precisa de dinheiro, para fazer o esporte, não tem como a gente desvincular a coisa, mesmo o social, a gente precisa de dinheiro para fazer, a gente precisa de recursos para poder fazer isso, então quem sabe pensar um projeto desse tamanho assim gigantesco, tem um lugar ali, que seja esse lugar mesmo, sentar com a prefeitura, tentar reaver alguma coisa com uma marca bacana ali que vai ser a Arena, sei lá, XPTO, qualquer coisa, mas que esteja afim de ajudar junto com a NDU, junto com o desporto universitário, para poder crescer e ter esse local para a prática, eu acho que ia ser muito legal, ia ser um salto de qualidade, um crescimento absurdo para o desporto universitário. Tem toda a razão. Eu acho que é uma coisa de se pensar... Se eu e todo mundo que trabalha comigo na NDU for contra isso, a gente não tem como ser contra isso. E aí a gente jogou luzes nesse tema a partir de 2019. Na verdade, a gente nunca deixou, mas como eu disse anteriormente, o nosso foco mesmo, até porque, Diogo, eu e todo o grupo de trabalho da NDU, a gente não trabalha só com a NDU. A gente trabalha na Unip, no Paulistano, o Léo trabalha na Secretaria de Educação, o Cassiano, que é outro braço, administra espaços esportivos quadrados de sua site, o Ricardo tem suas coisas. Então, a gente não consegue ter 24... Dedicação, 100%. Mas a gente tem muito tempo e se encontra direto. Só que agora a gente precisa de uma parceria mesmo para nos ajudar, porque além dessa questão do tempo, a questão comercial é muito mais técnico. Tem que ser um cara que vai estar com o projeto na rua, rodando... Então, a gente já está trabalhando isso de uma maneira mais efetiva desde 2019, viveu pandemia, não deixamos de discutir muitas coisas, mas aí é mais deixar ativo o assunto, porque também a gente não sabia a pandemia, tudo muito incerto, não sabia qual era o próximo passo. Mas agora, com a gente voltando a temporada que paramos em 20, é isso que ele deu a fazer esse ano. A gente vai começar a competição, ela vai começar a andar direitinho de novo, vai estar tudo certinho, aí nós vamos voltar, focar ali para a gente poder ter esses parceiros que nos tragam possibilidade de fazer e é aquilo, tudo que vier é 100% direcionado para a competição. crescer ainda mais, não só a competição em Deus, o esporte universitário de alguma forma, porque a gente sempre pensa no nosso filiado, a gente fala, então se a gente puder ter um espaço para mandar o jogo, mas para o cara treinar também, para nós é ótimo. Se a gente puder ter espaço para a arbitragem fazer uma pré-temporada, legal para caramba, se a gente tiver espaço para aquele treinador ministrar um curso de treinadores daquela modalidade, então tudo vai ser revertido para a competição e para tudo que envolve o esporte universitário de alguma forma. Bacana, 2022 tudo certo, perdeu a rolar, já tudo... Começa agora dia 5, 6 de março, tivemos praticamente o mesmo número de equipes, mas saíram mais novas, entraram, adequamos ali as chaves, porque nós vamos continuar de onde parou. Ah, porque parou... Parou na terceira, ia para a terceira rodada, a rodada desse ano para uma semana. A gente tinha começado. É, eu fiz duas rodadas. Foi 16 de março que travaram as coisas em São Paulo, né? É isso, eu lembro como se fosse dia 12 de março a gente se posicionou cancelando, porque aí os universitários começaram a cancelar a aula, dia 16, nosso último dia no clube foi dia 16 de março de 2020. Dia 12, dia 12 a gente fez o anúncio formal que ia para a NDU e ia para a terceira rodada, era uma quinta-feira, se eu não me engano, quarta-feira, acho que era uma quinta-feira, já ia ter a terceira rodada naquele final de semana, com natação, ia ter 110 jogos de quadra, mas natação, tênis de mesa e xadrez, se eu não me engano, naquele final de semana, pô, parou tudo. E a galera que se formou, que é competir? Então, vamos jogar, vamos jogar. Quem se formou em 20 e 21 esse semestre. Legal. Esse semestre, não. Desculpa, esse ano. Legal. Joga esse ano. Legal. Ah, senão é complicado também. Não, é mancado. O cara estava ali, ainda mais universitário que tem, acho que é negócio do sangue, do brilho, do negócio. Então, em 2022 ainda é um ano que a gente vai trazer algumas coisas de 20, inclusive essa questão dos alunos formados, e a partir de 23, aí volta a vigorar aquilo que é o NDU. Só pode, quem está estudando, quem se formou no meio do ano parou, não joga mais o segundo semestre, assim a gente volta ao que a gente está acostumado. Esse ano ainda vai ser mais adaptado pensando no pessoal ali que ia se formar, ou se formou nesse período e não teve oportunidade de jogar o seu penúltimo ou último ano aí de NDU. Legal, justíssimo isso. Cara, aí, a gente falou um pouquinho antes e falou que ia explicar, eu queria que você explicasse. Vamos lá. Como é que funciona essa história? O cara, porque eu escuto falar, desde sempre, Universidade, Mundial Universitário, Júbis, e você me falou que a NDU não classifica para essas competições. Não, não. Quem que classifica, que jogo, que competição que classifica, como é que é, a CBDU é parceira da NDU só, não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. Não, não, são coisas diferentes. Na verdade, nós temos grandes amigos na CBDU e tal, mas são coisas distintas, né? Eu tive a oportunidade de ir para dois Mundiais Universitários de Futsal e fui para uma universidade também em 2009 com o futebol feminino. Então, eu consegui ir para as duas principais competições aí. E agora, recentemente também, é legal a gente falar, porque assim, Universidade e Mundial Universitário são seleções, né? São seleções universitárias ali que vão. Só que recentemente, a FISU, que é a Federação Internacional, está mudando um pouquinho o conceito e está fazendo competições internacionais, mas por instituição. Então, a instituição ganha, venceu a competição. Venceu todo esse trajeto ali e vai a instituição, não é mais a seleção. Então, foi a Unip, eu não fui para o 3x3, porque foram duas, né? o basquete 3x3 e o futebol de campo. A Unip foi no 3x3 masculino e no futebol de campo masculino e feminino. Todas foram na China, até acho que tem um contrato de mais três anos na China, essas competições, esses mundiais. Eu fui no futebol de campo, não fui no 3x3. Então, eu também fui nesse mundial por instituição. Como é que funciona, Diogo? Na verdade, é igual ao sistema federativo, confederativo, que você acompanha ali no handball. você tem a confederação que é a CBDU, que é vinculada ao COBE, e aí você tem todas as federações estaduais, que no caso aqui em São Paulo é a FUP. Então, a FUP ainda existe, só que a FUP está muito focada nessa, então ela faz uma competição pontual. Na verdade, ela faz outras também, pensando em instituições que não têm esse objetivo de competições nacionais, ela até faz ali alguma movimentação, mas ela faz mesmo uma competição que são para aquelas instituições que querem a vaga para ir para o JUBES, que são os Jogos Universitários Brasileiros. então é através do campeonato da FUP que sai o representante de São Paulo, ou outro representante de São Paulo para jogar o JUBES, e ali do JUBES saem as seleções, os atletas individuais, as seleções, aí a CBDU ela comunica quem vai ser o treinador, treina com a modalidade, e faz todo um contexto de convocação para ir para as competições. Mas a instituição participar da FUP não impede ela participar da NDU? Não, não, não tem nada a ver. Nem vice-versa, não tem problema nenhum, o cara, eu jogo o NDU, então não, não joga. Não, não, não. Não, porque o NDU é uma competição regional, entendeu? E a CBDU tem a competência nacional. Claro, ela é uma confederação, então ela... Não, mas eu digo o FUP, o FUP é estadual também, e a NDU é estadual. É, então, e aí o que que acontece? Então a FUP, a FUP ela é vinculada à CBDU, então é o campeão da FUP que vai para as competições da CBDU, entendeu? Entendi. Isso, e aí nos outros estados também funciona. Na verdade é simples, eu que sou chongo e não fui procurar saber. Não, é que na verdade é muito igual, tem a Federação Paulista, entendeu? É como se fosse um... Vai para a CBHB... Como se fosse um... Como você falou lá no começo do Novo Basquete Brasil, é mais ou menos isso, a NDU, é como se fosse uma competição que está nascendo, vamos dizer assim, particular, vai. em início, mas o NDU é regional, aqui em São Paulo, pega interior, a gente já teve algumas ligações de universidades de outros estados, por exemplo, Minas Gerais, viu? Isso que eu ia falar. Já tivemos. Tem esse projeto de expansão nacional? Assim, a gente vê com bons olhos, quer fazer, estamos começando a pensar em modalidades que é um pouco mais viável, como as individuais, por exemplo, só que a gente sabe que simplesmente chamar, assim, não dá para a gente, a gente sabe que vai ser muito difícil, pô, vir em todo final de treinamento para jogar, é viável. Então a gente precisa começar a entender como é que a gente torna isso viável para trazer dentro das coletivas. As individuais, que é só um dia e tal, a gente está começando a tentar introduzir, mas ainda não aconteceu. Mas pensando em, por exemplo, regionalizar, NDU Minas, NDU Espírito Santo, NDU lá e depois uma fase... É isso que eu ia te falar, na verdade, começou uma procura de pessoa querendo jogar o NDU, querendo participar do NDU, só que aí esse processo é um pouco mais difícil. Não, imagina. E aí depois vem um segundo momento que é pôr o NDU, porque vocês não organizam aqui para a gente. Entendeu? Aí é uma coisa que nosso grupo de trabalho já é pequeno para São Paulo. Então a gente, assim, muito cauteloso em algumas situações, a gente vem conversando, mas também ainda não aconteceu. Mas já teve essa sondagem, a gente veio fazer o NDU aqui. É, acho que justamente para entregar o produto que vocês se propõem a entregar, não pode ser assim, ah não, a gente faz. A gente faz. Porque eu estou cansado de ver, não, eu faço. Eu faço. A hora que entrega, a entrega é péssima. Então eu também acho que eu concordo com esse pensamento de se consolidar cada vez mais em São Paulo com o produto mais bacana, encorpado. Talvez com um projeto comercial na rua, alguma coisa rodando e uma expansão junto com um parceiro comercial. Aí beleza, aí ok. É, então, porque assim também não é que não faz sentido. Você pode até pensar nisso, mas como é que a gente entende internamente de jogo? Primeiro, você põe, eu estou pensando em chegar no Rio, chegar em Minas, sendo que ainda não cheguei em Araraquara, por exemplo. Entendeu? Então você tem uma, o pessoal do interior, até a gente já conversa bastante, porque a gente sabe, o NDU não trata diferente ninguém, é todo mundo igual. Entendeu? Então assim, eu não faço taxas diferentes para o pessoal do interior para o deslocamento. A gente não tem essa política. É todo mundo igual, só que a gente sabe que o esforço deles é maior. Então a gente precisa, em conjunto, quando eu falo em conjunto, não é só o grupo de trabalho do NDU, é todo mundo que participa, tentar enxergar um caminho para que a gente consiga fazer com que isso fique um pouco mais tranquilo para algumas instituições do interior que queiram jogar, por exemplo, o pessoal lá da USP Ribeirão quer muito vir. Mas para eles é muito difícil, o deslocamento é maior. A gente hoje está em Jundiaí, que é mais pertinho, Botucatu já veio, mas um semestre vem, um semestre não vem, pesa um pouco, a Baixada Santista vem também, Campinas vem. A gente gostaria de estender mais, tentar absorver mais isso daí, porque tem muito potencial para isso. Agora é um grande desafio. Então a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai ampliando. É claro, se vier um parceiro que tem essa visão, a gente entende que a gente tem competência para isso, pô, claro, a gente pode avançar de uma maneira um pouco mais acelerada, mas a gente, a gente não sai do nosso radar, mas a gente tem um pouco de calça, conversa bastante para a gente poder avançar de uma maneira segura. E cara, sabe o que eu ia te perguntar? Você é gerente de esporte da Unip, e você está à frente do projeto do ND8, e a Unip participa da NDU. Em uma modalidade, já participou em mais, mas hoje em uma modalidade, porque essa questão dos federados, a Unip, ela tem as equipes de competição que o objetivo da Unip é o JUBIS. Tem muitos federados. Tem muitos federados, mas a gente faz as seletivas na Unip, quando tem boas seletivas, tem muitos alunos ou alunas com potencial, a gente até faz um grupo ali para jogar no NDU, hoje está vigente o futsal feminino. É porque eu ia perguntar se não tinha muita exceção de saco das outras com você, por você ser da Unip. Ah, não, isso é tranquilo, porque no começo era um pouco pior isso, na verdade, mas hoje a gente sabe dividir bem as coisas, é muito tranquilo e a Unip, assim, porque o que acontece? Pelo regulamento da NDU, a Unip já teria dificuldade de jogar, porque tem aquele limite de federado e a Unip tem uma outra visão nessa formatação. Então a Unip está hoje no futsal feminino, já jogou basquete, já jogou voleibol, já jogou futebol de campo, mas como tem esse foco, e também é difícil encaixar no calendário, porque hoje o esporte está aqui em São Paulo para chegar até o Campeonato Brasileiro, que é o Júbis da CBDU, não tem muitos jogos. Então os treinadores, como são os treinadores da Unip, também quando tem vínculo com o clube, uma agenda mais pesada, é difícil, o NDU tem jogo quase todo final de semana. Então até a questão da agenda é difícil encaixar. Então a gente, a gente acaba não, o pessoal do, as equipes da Unip acabam não entrando por causa dessa questão, mas o futsal feminino se enquadrou bem, vem jogando bem, começou na Série E, terminou em 2020 na Série A, veio pandemia, não jogou, mas esse ano volta e vai jogar o NDU. É legal, eu perguntei isso porque eu acho que se fosse em qualquer outro esporte, qualquer outro esporte, qualquer outra situação de federação, um cara de uma entidade que participe da organização dessa competição ou dessa entidade, estivesse atrelado a alguma instituição que está, você ia ser execrado, você ia ser uma exceção de saco, enfim, como acontece em várias modalidades. Quando participou também nunca teve problema. Eu acho absurdo ter isso, esse tipo de situação acontece, mas são coisas que nem se conversam, não tem vínculo. Exatamente, quando a Unip participou e o futsal feminino está, sempre foi muito tranquilo, entendeu? Então assim, ela naturalmente tem pouca participação no NDU, nessa toda essa trajetória para o estudo que eu falei, mas quando ela está é muito tranquilo, o pessoal entende super bem e não tem tanto problema não. Cara, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se também você vai conseguir responder. Em que mais o desporto universitário pode ajudar o esporte, aí não vamos pensar que só em São Paulo, vamos pensar a nível Brasil, vai. Em que mais consegue o desporto universitário ajudar o desenvolvimento do esporte de uma maneira geral dentro do país? Você vê outros caminhos, de repente, criando cursos, enfim, não sei, se você já pensou sobre isso, se o grupo de estudos que você faz parte do NDU, que eu chamei aqui de grupo de estudos, acho que é quase isso, como vocês desenvolvem toda a NDU. Sim, claro. Você vê o desporto universitário colaborando de uma outra forma que não seja só a normal, vamos dizer assim, a natural, que é incentivando com bolsa de estudos, você vê outro tipo de modelo, de ajuda para o desporto nacional? Então, na verdade, eu acho muito importante, porque as universidades têm essa capacidade de trabalhar o vínculo com o atleta da melhor forma possível, porque esse trabalho tem que ser feito de maneira interna também, é legal os alunos daquela universidade também entenderem todo esse trabalho esportivo que a universidade traz, essa questão das bolsas de estudo são muito importantes, mas eu acredito que também as universidades podem dar o acesso, podem dar, não é só as bolsas, às vezes não tem aquela política de bolsa de estudos, mas se tiver uma política de apoio, fazer com que os seus alunos consigam defender as coisas da universidade, essa oportunidade de defender as coisas da universidade de maneira mais tranquila, assumindo alguns custos, ajudando em algumas situações estruturais, isso tudo é muito importante, porque a universidade vislumbra muito a captação de alunos, mas eu acho que o esporte universitário bem feito, bem trabalhado internamente, também serve como uma possibilidade de retenção muito grande, do aluno se sentir parte daquilo, se sentir pertencente, se sentir importante, se sentir colaborando de alguma forma para levar o nome daquela universidade de uma melhor forma através do esporte. Claro que tem todos os valores do esporte, que é também trabalhar na base, dentro do esporte universitário também isso é extremamente importante, mas eu acredito que o esporte universitário, visando o esporte de participação, é a melhora dessa relação entre a instituição e aquele aluno, isso pode melhorar bastante, e dentro do alto rendimento é questão de investimento mesmo, de poder ter essa visibilidade, mas não é isso que eles vão focar, até porque não são todos os esportes aqui no Brasil que tem essa visibilidade toda para justificar esse tipo de investimento, mas eu acho que é agregar tudo aquilo, todas as situações favoráveis e as sensações favoráveis que o esporte traz para quem está assistindo, para quem está acompanhando, e você está atrelado a isso, isso é bem trabalhado, eu acho que é bastante importante. Fora na formação do ser humano também, porque através do esporte você consegue formar ser humanos com uma cabeça diferente que podem propagar toda essa questão também, isso eu acho fundamental. Eu falei isso porque eu tive a oportunidade de estar, como eu disse anteriormente, dentro de um projeto que era a união de uma prefeitura com uma universidade, que foi um case super de sucesso, e é engraçado porque eu conheci a universidade através do time, eu não sabia que era uma universidade, eu sabia que era o time de handball, então eu sempre falei metodista, metodista, eu só vim saber que era uma universidade depois que eu vi transferindo para cá, e era legal porque naquela época Campeonato Paulista e Liga Nacional, as finais eram, Campeonato Paulista era no primeiro semestre, Liga Nacional no segundo semestre, as finais do Campeonato Paulista no meio do ano, período de vestibular, e no final do ano período de vestibular, então a gente estava na televisão no período que a universidade mais quer fazer propaganda, fazer, enfim, aparecer, e a gente tinha esses dados, lá eles passavam para a gente porque eram os finais de Liga Nacional e assim, finais de Liga Nacional e Campeonato Paulista, e a metodista era uma equipe bastante vencedora, sempre estava nas finais, hora vencia, hora perdi, mas sempre estava nas finais, então a gente sempre ia com camiseta, então vestibular, metodista, sei lá, 2007, 2008, a gente sempre estava naquele momento na TV, tinha transmissão de TV fechada, mas era transmissão, ginásio bastante cheio, e cara, eles relatavam para a gente que o retorno era muito grande, de procura de vestibulando, de inscrição de vestibular, e eles também desfaziam essa questão do retorno de mídia, e tinha muita questão das pessoas que vinham através da equipe de handball, então o esporte sempre abre portas de negócios, de visibilidade, principalmente, se for feito de uma maneira correta, de uma maneira adequada, o trabalho que a Unip faz, eu já acompanho há anos, então eu joguei em São Caetano, tinha um apoio da Unip, com bolsa de estudo, jogos no Pinheiros, e há bastante tempo já, eu acho que tem essa parceria com o Pinheiros, se eu não me engano, desde 2010 ou 2011, por aí, não lembro se antes... Eu também não vou lembrar que, Diogo, exatamente quando, mas eu acho que não está tão errado, não, eu acho que, na verdade, acho que a relação entre Unip e Pinheiros era anterior, mas na camiseta... É, só que envolvendo o esporte, uma maneira onde o esporte está mais dentro desse cenário, acho que é um pouco mais recente ali, acho que entre 2010, 2011, e por acaso, tanto é que hoje, essa é uma relação tão boa que até dentro do ginásio, do menor lá, você tem lá na reforma que fizeram, isso é bem interessante. E isso é legal falar, porque tem muitas universidades que podem, e apoiam, na verdade, tem muitas que apoiam o esporte de alto rendimento, mas que tem umas também que poderiam apoiar mais, né, então, o esporte é um caminho bacana, se for feito de uma maneira correta a gestão, assim como você faz na NDU, assim como você também está lá na Unip, enfim, também dentro do Paulistano, que é um trabalho que você faz também, então, assim, só esse recado, eu acho que fica para as marcas, para as universidades, do apoio ao esporte, que é fundamental para trazer alunos, para a retenção de alunos, enfim, acho que todo mundo ganha. Eu acho que, assim, não tenho nada para complementar o que você está falando, acho que seria muito importante, o que eu, assim, sempre falo aqui, para as marcas, ou para quem tem interesse sobre esporte universitário, antes de, de, fechar uma conclusão, tenta entender como é feito, quem está lá. Antes de ser igual o Diogo e julgar que é a sua baderna. Quem está lá, quem são as pessoas que fazem, como é feito, quem participa, o que dá para ser explorado, porque eu acredito que tem muitas possibilidades, e eu quero aproveitar, Diogo, só para complementar a minha resposta anterior também, dessa participação das universidades, que nessa relação com o esporte, que também é muito importante, de mostrar, através do esporte, você mostrar o que, de fato, é o potencial da universidade dentro da questão acadêmica, né? Então, você aceitou dos cursos, é uma possibilidade também, mas essa relação com o esporte, o atleta machucou, você tem a fisioterapia, você trata de ir na universidade, você pode mostrar toda essa questão, envolver os alunos que estão lá nesses estágios com as equipes que você já tem, essa relação entre o esporte que você faz e a questão acadêmica interna, também acho que a metodista na época fazia muito isso. A parte de comunicação de uma faculdade, trabalhar a comunicação das equipes. A parte de nutrição, você pensa no esporte, mas tem N situações, entendeu? Abrir as portas do seu projeto esportivo para a questão acadêmica e a questão acadêmica usar o esporte para poder desenvolver ali dentro deste segmento todas essas questões que também é extremamente importante. Por exemplo, o INSPER é outro exemplo também, eu fui lá conhecer um pouco, não sei se você conhece a faculdade de INSPER. Ela tem um esporte, uma atlética bem legal, bem organizada. Eu conheço a faculdade, mas não conheço... Ela tem uma atlética bem organizada, bem legal o trabalho que eles fazem. E aí eu fui conhecer um dia toda a parte acadêmica do INSPER e tem um projeto dentro da instituição que envolve a atlética, toda a parte da gestão, como é que é feito, eles acompanham. Então aqueles princípios de gestão que são passados dentro de sala de aula, eles tentam materializar... Exatamente. Fazer um laboratório. Então acho que tudo isso é muito importante e sendo bem feito, ajuda muito o esporte a se desenvolver e também acho que vai trazer muitos frutos aí para a universidade de alguma forma. Muito legal, cara. Pedrão, queria te agradecer demais, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Sua presença de falar de universitário. Cara, as portas aqui sempre abertas. Se quiser falar de NDU, a gente marca de novo, a gente fala mais especificamente de NDU. Prazer trazer mais gente aqui, trazer o pessoal das atléticas que eu acho que é importante também. Bacana. Grandes cases aí de organização que você vai ver, pô, é uma movimentação de alunos, né, que nem sempre são da área do esporte e fazendo tudo isso tem, cara. E tem muita coisa legal. Pô, muito legal, cara. Obrigado mesmo pela sua presença, pelo papo. Acho que é muito enriquecedor. Muita gente pediu. Agora já temos aqui o Pedrão. Espero que o pessoal goste pra caramba. Se faltou alguma coisa, estou à disposição também. Boa. A gente deixa aqui... O NDU está de portas abertas pra quem quiser conhecer um pouco mais do dia a dia. A gente vai conversando. A gente deixa aqui o Instagram da NDU pra quem quiser entrar em contato, falar com o Pedrão, com todo mundo de lá. Então, acho que ficou muito bacana esse papo. Acho que muito esclarecedor algumas dúvidas que tinham. E acho que falar de universitário é sempre importante, cara. É uma galera que realmente ama esporte, que está sempre junto do esporte. esporte, universitário, ele acontece. Ele acontece. Esse é um fato. Massa. E pra você que curtiu esse episódio, não esquece de ir lá no Olá Podcast, tanto no site quanto no aplicativo, deixar seu joinha lá também, curtir todos os podcasts que existem lá no Olá Podcast. Não esquece também de deixar o seu like aqui no vídeo do nosso YouTube, se inscrever no canal, ativar a lembrete de toda aquela história de YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Até a próxima. Valeu. Fui.